Live de NPC? Onde é que eu acho um exemplo disso? Correza, cara... Esse daí ficou igual Starfield. As pessoas dão dinheiro, isso aqui é dinheiro? As pessoas pagam por isso? Eu consigo entender ela estar fazendo isso. Porque pra ganhar 7 mil dólares, eu não consigo entender porque as pessoas estão aqui dando dinheiro. Eu não consigo ganhar um Prime, filho. Vamos lá, live de NPC? Que porra é essa? Live de NPC, TikTok. Live de NPC. Moda bizarra no TikTok que rende milhões. As lives de NPC no TikTok tem que acabar. Que isso, cara? O Felca fez 10 mil reais? Felca é aquele Felipe Luiz, chato pra caralho? O que que é isso, cara? Mas cadê? Como é que eu faço? Como é que eu vejo isso aqui? E a moda que inventaram, quiçá passageira, é a tal da live de NPC. Coisa de jovem, coisa de TikTok. Eu tô aqui pra tentar entender. E se eu conseguir, tentar explicar. Um pouco confuso e talvez um pouquinho perturbador o conceito, né? É como se ela só tivesse uma determinada reação, né? Pro input que ela ganha do público. Tal qual um personagem não jogável dentro de um jogo. Vem daí a sigla NPC, né? Papai e mamãe. Outros idosos. É o Non-Playable Character. E obviamente, cada... Parece o personagem do Starfield mesmo. A fonema desse aí custa um precinho pra quem tá assistindo, né? E essa galera ganha um dinheiro. O dinheiro que essa galera ganha, obviamente, chama muita atenção nas manchetes, né? Eu acho que o interesse do público vai pra aí. Quanto ganha... Quem se propõe a ir lá no TikTok e ficar repetindo a esmo qualquer coisinha que chegue ali no chat, né? 7 mil dólares por dia pra 5 frases, pra 5 bordões, né? Os tiktokers que tão fingindo ser personagens não jogáveis, né? A informação que te deixava curioso eu acho que é essa aí, né? Quanto tá ganhando um jovem gringo aí, ó? Que brinca de NPC no TikTok. Vê o vídeo do Felca. Pô, esse Felca é chato pra caralho, meu filho. Chato sem graça. É esse aqui? Com pai ausente e... Com transtorno de... Com problemas seríssimos familiares. Pessoa que não tem núcleo familiar. Alheia as normas sociais. Oh... 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 Sim... 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 Banana. Ameixa. Ameixa seca. É fresca. Depende. Maracujá. Maracujá. Milho. 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 Mas as pessoas... As pessoas dão dinheiro? Isso aqui é dinheiro? As pessoas pagam por isso? Milho. Banana. Milho. Ele fez 51 mil reais? Banana. 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 Figurinhas. Bom, pessoal da live, eu vou ter que finalizar, tá bom? Que eu já peguei o meu. Tá bom? Então tá bom. Eu espero que vocês tenham gostado das frutas e dos vegetais que eu falei, tá bom? Vegetais. Cada um vai gostar de um. Vai de cada um. Gente. Eu tô tremendo. O que que foi isso? Nossa, foi transformador. Gente, que experiência extra sensorial que foi essa que aconteceu hoje à noite. Nessa noite inesquecível. Isso muda tudo. Eu tô sem palavras. Que noite memorável. Que maravilha. Que dia maravilhoso. Maravilha. Agora felca manga. Tá bom? Acabou. Acabou. Eu morri. Eu só sinto que eu acordei de um pesadelo, gente. Sabia? Eu tava precisando. De forma mais fina eu falava, mais ajudava. E eu tinha que variar bastante nas frutas e nos vegetais. Se eu falasse só um, não ia dar certo. Eu tinha que falar vários tipos. Quando eu falava... Eu te amo pro resto da minha vida. Eu te amo do fundo do meu coração. Ah, mas deixa eu ver esse NPC. Isso aqui. Cara... Tá. Eu quero ver um exemplo. Onde é que eu acho um exemplo disso? Onde é que eu acho um exemplo disso? Prisa. Prisa. NPC. Prisa. NPC. Passando mal. NPC. Pisa. Mostra o real. Meu estilo de tiktok ser viciante. Eu não adoro isso. Ai, meu coração. Obrigada, gente. Tiktok. 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 não é isso que bonitinho um sorvete pirulito adoro pirulito coração obrigada julio muito forte obrigada não eu consigo entender ela está fazendo isso porque para ganhar 7 mil dólares eu não consigo entender porque as pessoas estão aqui dando dinheiro pink doll npc pink doll npc isso aqui essa menina que inventou npc npc A parceria acabou Caralho, meu Deus, cara Eu não consigo ganhar um crime, filho Eu não consigo ganhar um crime, filho I am not a robot Thank you for the rose, thank you for the rose for me It smells so good Mmm, rose Thank you So sweet Ice cream, so sweet Brain freeze TikTok, I'm a star Cake, cake Cake, 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 cake Cake, cake Straight to the heart I love you too, but sheesh Hey, thanks for the Man, I hate July Thanks for the rose Hey, Gigi, my Hey, thanks for the rose I'll make sure to give those to Peter Sebastian with the rose Smells so good Smells so good Fire 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 Roses Smells so good Basketball Roses Ben Harris Thank you for the lightning bolt Zap It's a trend Tap, tap, tap Thank you for the rose Thank you for the rose Thank you for the shares A money gun? Oh my gosh! Let's do GTA Stripper Dance. Adjust, 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 adjust. System update. Thank you. Thank you for the finger hat. Thank you. Spicy, spicy, spicy. No. Spicy, spicy, spicy. No. Thank you for the hearts. I am trying to get my bag. I am trying to get my bag. Hello, I am Rosebott 3000. Caralho, esse aí ficou igual o Stafford. Am I so good at this voice? Thank you for the chicken. Thank you for the heart me. Ooh, I heart me too. Ooh, I heart me too. Why not? Everyone else is doing it. Ah, thank you for the like. You're a strong woman. He's got the whole world in his hands. Panda's so cute. Tick, tock, tick, tock. Thank you for the tick, tock, baby. Tick, tock. You're trying to fight because you're going to lose. Roses, yuck. Tacos. Thank you for the ice cream. 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 A rose, my favorite. Thank you, Zach. Thank you, Brianna, for the follow. Games. Thank you, Zach. Mmm, roses smell so good. Thank you. Thank you for the share. We can get to 100,000 likes in one minute. I'll delete my account. Um, um, roses, yum. Um, um, um. Guacamole, yum. Hi, Ian. Oh, hi, Ian. Mm-hmm. Sushi, yum. Um, I need to go to the gym. I'm a fat cow. Oh, I'm... I love ice cream. Thank you. Um, I love pretzels. Um, hot, 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 hot. Um, hot, hot. Chili pepper. Are you trying to put a hex on me? Here's the corn. Ladies, have you cooked and cleaned for your man today? Oh, no. Another fire. Thank you, Tay. Thank you. Daqui a pouco o nego vai tá fazendo essa porra na Twitch também. Prime, 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 prime. Bye, 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 Tchau, tchau.